Tem 13 processos 48.5151.30.2013.57 Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletrificação de Praça do Norte em face do AI 1004 de 2014 da SFF decorrente da fiscalização para verificação de regularidade no envio de relatório de informações trimestrais e da prestação anual de contas. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 13 de agosto de 2013, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF realizou fiscalização com o objetivo de verificar a regularidade no envio do relatório de informações trimestrais e da prestação anual de contas pela Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte, SEBRA Norte. Foram avaliados os RITs referentes ao período de primeiro trimestre de 2010 e primeiro trimestre de 2013 e os PACs para os anos 2010, 2011 e 2012. Após manifestação da SEBRA Norte, ao termo de notificação em 13 de fevereiro de 2014, a SFF lavrou o alto de infração nº 1004-2014, aplicando as penalidades de advertência e multa de R$ 1.112,31, correspondente a 0,0039683% da receita anual da distribuidora. A penalidade foi aplicada em razão de duas não conformidades apresentadas no quadro a seguir. Em 24 de fevereiro de 2014, tempestivamente, a SEBRA Norte interpôs recurso administrativo contra o alto de infração, tendo a SFF em juízo de reconsideração, mantida a penalidade da advertência e reduzida a multa para R$ 800,00. Essa decisão foi publicada no despacho 558 de 11 de março de 2014 e, em 24 de março de 2014, o processo febre distribuído. Isso é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de alto de infração lavrado em face da cooperativa CIMBRA Norte. A Procuradoria opina aqui pela manutenção do alto de infração lavrado, com as observações de redução da penalidade aplicada pela SFF. Trata-se de recurso contra a penalidade aplicada pela SFF, que detectou não conformidades no envio de relatórios RIT e PAC. Em seu recurso, a SEBRA Norte reconhece o descumprimento do envio da RT, no primeiro trimestre de 2010, identificado na não conformidade em NC1, e o descumprimento do envio de relatórios CCS-RCA na PAC de 2010, identificada na não conformidade em NC2. Entretanto, a SEBRA Norte informa que havia sido dispensada pela própria SFF da obrigação de envio de relatórios PAIN, do PAC, de 2012, conforme consta no despacho nº 155-2003-SFF, em que a área conclui que, para os propósitos da ANEL, seria suficiente o acompanhamento das mutações ocorridas no ativo mobilizado das empresas pelo relatório de controle patrimonial. Em análise de recurso, a SEBRA Norte reconhece a 14 alegações da recorrente, de forma a desconstituir parcialmente a não conformidade em NC2, retirando do cálculo da multa os valores referentes à inadimplência do IT e da PAC de 2012. Sobre a dosimetria aplicada, verifica-se que foi considerada a padronização proposta na nota técnica 384-2012, de 8 de outubro de 2012, resultando na multa de aplicada sem a possibilidade de conversão e advertência como solicitado no recurso. Embora o valor reduzido da multa e a inexistência de sanções anteriores por idêntica inflação, conforme o entendimento da SFF, expressando na referida nota técnica, a inadimplência no envio dos demontativos financeiros não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, uma vez que obça o devido monitoramento econômico-financeiro realizado pela ANEL, impedindo a detecção de eventuais irregularidades, as quais, se não forem corrigidas tempestivamente, pode levar à inviabilidade financeira da concessão ou permissão. Portanto, não fica atendido o critério previsto no inciso 2 do art. 8º da Resolução Normativa 063-2004, necessário para a conversão e advertência. Diante do exposto e do que consta no processo, voto por, primeiro, conhecer e no mérito do aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Identificação de Braço do Norte contra o alto de infração nº 1004-2014, de 13 de fevereiro de 2014. Segundo, confirmar a decisão exarada pela SFF em juízo de reconsideração, consta um despacho nº 558, de 11 de março de 2014, aplicando a penalidade de advertência e multa no valor de R$ 800,86, que deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer no mérito do aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Identificação Braço do Norte contra o alto de infração nº 1004-2014, lavado pela SFF, confirmar a decisão exarada pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira em juízo de reconsideração, consta um despacho nº 558, de 11 de março de 2014, aplicando a penalidade de advertência e multa no valor de R$ 800,86. Próximo.